Simbora! São Marina! São Marina São Marina, linda, meu amor São Marina, onde quer que você vai eu vou São Marina, linda, meu amor 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 Você já pensou em minha situação? Imagine só como deve estar o meu coração Porque não vem Diga logo, meu bem E se não vem Eu não vou conseguir ser quem São Marina São Marina, linda, meu amor São Marina, onde quer que você vai eu vou São Marina São Marina, linda, meu amor São Marina, linda, meu amor São Marina, onde quer que você vai eu vou E aí então? E aí então? Só vai me restar a solidão E aí então? Vai ficar tão triste Vai ficar tão triste o meu coração E aí então? E aí então? Eu lhe peço não me deixes não me deixes nessa solidão Não me deixes não Não me deixes não Eu somente ter um coração Eu somente ter um coração São Marina São Marina, linda, meu amor São Marina, linda, meu amor São Marina, onde que você vai eu vou Você já pensou em minha situação Imagine só como deve estar o meu coração Por que não vem? Diga logo meu bem E se não vem, eu não vou conseguir ser ninguém Salmarina, salmarina linda meu amor Salmarina, onde quer que você vá eu vou Salmarina, salmarina linda meu amor Salmarina, onde quer que você vá eu vou Salmarina, salmarina linda meu amor